A SINCE é muito forte. A SINCE é muito forte. Porra. Saúde, saúde. Estou vindo de saúde, estás a brincar. Espera. Será que... Será que ele... Porra, meu. Porra. Deve questionar a sua sanidade. O que é o maior compromisso da história da humanidade? Não morre. Não morre. Esta ordem é humilde. Você tem a força de força. O teu espírito buraco proibiu-te de afastar essa verdade. Onde está ele? Aqui! Eu apenas me desculpe de você, capitão. Todas as suas famílias, as suas famílias e as suas famílias. Morrei. Como é que eu derroto esta última parte? Ah bom, agora assisti-me. Eu vou te matar no final do mês. Por que é o seu descanso? Antes de irmos lá, matar o bicho. Eu não sei, meu. Se é... Qual é mesmo a cena dele, estão a ver? Se é fazer um truque, tipo... Ou se é matar. Não sei, manos. Muito tenso, muito tenso. Muito tenso mesmo. Temos quatro granadas. Eu vou experimentar atacar as granadas. Deus é boa. Ok,역ando... Foi uma praia. Vá para o meu sangue! DUPLE AMETRILHADORA DUPLE AMETRILIA DUPLE AMETRILHADOR Não acho que ele está a tirar dano Pelo menos eu penso que sim DUPLE AMETRILHADOR DUPLE AMETRILHADOR DUPLE SMARVoice Ok Boa semana, estás a brincar ou o que é? Será que está a funcionar? Achou o de aqui Eu não sei, eu não sei Há right, K.Y.O Você escolheu? Bem, o Capitão Belasgore é isso. Essa é uma boa coisa. Aplausos. 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 Eu nunca precisaria de você. Tudo bem. Eu vou te matar, Sandin. O Capitão Belasgore é um aparelho de morro na alma. Aplausos. O gajo partiu-se todo, e eu não. Send these, the harmless, tempest to host, to me. Rosco, do your aid. I'm a clear to fire. You're clear. I believe that the stars keep shining. Não, se eu ouvi essa música aí é que eu chorava mesmo. É, já tá. É assim, meu. Sacrificou-se, não é? E... E pronto. Fechou. Foi bacana. Meus amigos, olha, muito obrigado por quem esteve aqui desde o início. A quem assistiu metade, a quem só assistiu este episódio. Muito obrigado pelo apoio que me tem dado aqui no canal. E... É isso, é isso que eu gosto de fazer. Vou continuar aqui a trazer os meus jogos, as minhas histórias. Sejam livres para comentar, para se juntar a mim, para ver as paradas. E é isso. Forte abraço para todos vocês, e a gente se vê... No próximo episódio. Até mais. Tchau. 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 Tchau.